É o Deus Aleluia Sabe o que Deus acabou de dizer aqui pra mim? Fala pra minha igreja Se hoje todos vão descer Falei amém Jesus Mas e aí? Eu dou o celular e você fica tranquilo Porque enquanto a minha igreja desce O milagre do céu também desce É o milagre 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 O milagre É o milagre É o milagre É milagre, é milagre, é milagre. É o que Deus tá dizendo, ó. Ó Deus aqui, ó. Ó Deus aqui no trono. Só aqui, ó, te olhando lá de cima. Deixa eu ver se ele vai descer, deixa eu ver se ela vai descer. Não desceu ainda? Então tá bom. Segura o milagre, anjo. Mas aí, a partir do momento que o dia começa a descer, olha Deus no trono, ó. Se levantando. Olha Deus no trono, anjo. Desce. Entrega o milagre. Entrega o milagre. Entrega o milagre. É Deus dizendo, tô descendo, eu tô levantando o trono, irmão. É Deus descendo, irmão. É Deus descendo no céu dessa noite pra entregar o milagre. É glória. Deus acabou de me dizer aqui, fala pra minha igreja. Que o milagre eu mesmo vou entregar pessoalmente. É glória. É Deus dizendo, o milagre é hoje. Eu vou descer até meu filho hoje. Eu vou derramar o milagre. Até a mão dos meus filhos hoje. É hoje, é nessa noite, o milagre, meu Deus. Eu vou derramar o milagre. É. A CIDADE NO BRASIL